Tá na janela, tá na esfera Que a galera me tira nela Fica naquela Aqui, ó Quando dormiu, parou Quando dormiu, parou Quando dormiu, parou Quando dormiu, parou Aí, galera, se ligaram pra mim aqui, né? Valeu! Sim, é uma loucura Muita loucura Você me acorda O dedo do céu Começa a lhe tomar Essa mistura É uma loucura Começa a lhe tomar Na cintura E a bermura do mentira Desafor de mel Otopio Parou Otopio 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 Jornopio Otopio Te handic Cyrus Trelo Otopio 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 Sucesso do padrinho da edição estourado no Brasil inteiro, valeu? Um abraço a céu, meu parceiro irmão, tá aqui presença, hein? Vem me fez, sim! Um abraço a céu, caderno do letro-rock também, meus parceiros! Menina, chega pra cá, pra você não venha ser minha glória a mostrar Menina, vem me aprender, lá lá no início, quero ver pra você descer Menina, chega pra cá, pra lá na força do Brasil, que eu não venha a mostrar Alô, Rory! Alô, Sônia! Ocupado, rolando, 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 rolando...